Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou, que eu saí nesse chão devagarinho Alguém me avisou, que eu saí nesse chão devagarinho Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, quer que há, foram me chamar Eu estou aqui, quer que há, eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou, que eu saí nesse chão devagarinho Alguém me avisou, que eu saí nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba, que eu juntei-me aos bancos pra me descair Quando eu voltar à Bahia, eu nem muito vou voltar Rapazinho, não se exame, que eu faço discussão Eu não posso parar, agora, foram me chamar Eu estou aqui, quer que há, foram me chamar Eu estou aqui, quer que há, eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou, que eu saí nesse chão devagarinho Alguém me avisou, que eu saí nesse chão devagarinho Rapazinho, não se exame, que eu faço discussão Eu não posso parar, foram me chamar Eu estou aqui, quer que há, foram me chamar Eu estou aqui, quer que há, foram me chamar Eu estou aqui, quer que há, foram me chamar Eu estou aqui, quer que há, foram me chamar Eu estou aqui, quer que há, foram me chamar Eu estou aqui, quer que há, foram me chamar Eu estou aqui, quer que há